Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com minhas amigas Pra você fazer serenata As madrugadas vazias De sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era a sua namorada A lua dizia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor